A Palavra de Deus para hoje No Evangelho de hoje, tirado de Marcos, Jesus encontra-se no Templo de Jerusalém ensinando o povo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se de Jesus e perguntaram Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes, Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de um profeta. Eles responderam, Nós não sabemos. Ao que Jesus também respondeu, Eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus é muito prudente diante das ciladas dos adversários. Com isso, ele nos ensina a também sermos prudentes diante das ciladas dos adversários da proposta do reino de Deus dos tempos atuais. Prudência leva ao discernimento, discernimento é dom do Espírito Santo. A prudência e o discernimento nos leva a sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, como o próprio Jesus nos recomenda. Com a bênção do Deus Todo-Poderoso e Todo-Misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.